O Grêmio Osasco está disputando a Copa Paulista, vamos conversar aqui com o Andrezinho, lateral esquerdo do Grêmio Osasco, experiente jogador. Andrezinho, o que você pode falar sobre essa competição, o Grêmio Osasco brigando para conquistar mais esse torneio? É verdade, um campeonato bom, que vale vaga na Copa do Brasil. Então é aproveitar a oportunidade que tem de fazer um bom campeonato e se Deus quiser buscar o título que vai ser muito importante. Teve uma mudança agora no comando técnico, o Serginho foi para o Grêmio Barueri, o Pita acaba assumindo a equipe, mas é um cara que já estava na comissão técnica e me parece que tem total confiança da diretoria. É verdade, alguns jogadores já trabalham com ele, então não mudou muita coisa não. Ele já está ciente do que o grupo vem fazendo e se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos conseguir mais uma vitória no final de semana. Você chegou para a disputa dessa Copa Paulista, o elenco do Grêmio Osasco que disputou a Série 2 no primeiro semestre mudou praticamente, apenas o Arthur e a Amada remanescentes. Como é que está hoje esse grupo do Grêmio Osasco para essa competição que já teve início? O grupo está bom, apesar de ter a maioria dos jogadores tudo novo, a maioria do sub-20, mas o grupo está fechado e cada vez mais vamos trabalhar para conseguir não só o título, mas em busca da classificação também. Deu para perceber no treino que você fala bastante, conversa bastante. Passa também um pouco dessa sua experiência para esses jovens garotos? É verdade, não só eu como o Yamado e o Arthur também, o pessoal mais jovem, para estar ajudando o time da maneira possível.